Bom dia pessoal hoje segunda-feira dia 6 de junho de 2022 quem acompanhou o vídeo que eu coloquei ontem aqui no canal sobre previsões para semana viu que eu falei da formação ontem de uma cruz no céu à medida em que a lua se posicionou preenchendo aí um braço da chamada cruz fixa né a lua estava em oposição passando em leão em oposição com saturno e tendo o outro braço da cruz mercúrio com os nodos ali e eu falei que poderíamos ter algum tipo de declaração por conta de potências por conta de pessoas poderosas aí e tivemos ontem uma declaração bastante preocupante e que tá reacendendo recrudescendo as tensões lá no conflito da Ucrânia que foi justamente o Putin se posicionando em relação à ameaça dos Estados Unidos e da OTAN de armar a Ucrânia com mísseis de longo alcance que poderiam a partir do território ucraniano atingir cidades lá na Rússia então o Putin disse que a sua forma de defesa em relação a isso seria um ataque preventivo contra os centros de poder que estão armando a Ucrânia leia-se aí portanto Estados Unidos a OTAN esses organismos todos que poderiam ser alvos de um ataque da Rússia caso as potências ocidentais insistam em colocar mísseis de longo alcance ali na Ucrânia então isso elevou a tensão e só vem confirmar o que eu já coloquei aqui sobre o trânsito de Marte quando lá no ano passado eu falei que a conjunção Marte-Plutão poderia trazer um período no comecinho do ano de tensões no mundo e isso fez com que rompesse a guerra ali na Ucrânia né agora eu tenho falado para vocês que no final de junho para começo de julho Marte vai fazer a primeira quadratura com Plutão desse ciclo né e que provavelmente teremos aí uma piora nas condições não só do conflito na Ucrânia como também nos outros conflitos que nós estamos vivendo no mundo venho falando também sobre o Oriente Médio existem situações novas acontecendo na Síria e que de uma certa forma não são noticiadas porque a mídia filtra a mídia ocidental pasteuriza as coisas e existe um conflito em início de novo entre Israel e Líbano por conta de um encontrar ali reservas de petróleo de gás em regiões que são disputadas aí tanto por por Líbano quanto Israel então existe já uma tensão se armando ali então o mundo gente tá em carne viva essa que é a grande verdade qualquer relada que der vai doer porque nós estamos com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e ainda por cima indo um pouquinho mais lá para o fundo da Ásia né nós vamos ver essa esse presidente eleito na Coreia do Sul e que entrou com uma uma posição de provocar a Coreia do Norte quando todos os outros governos que ali estiveram mantiveram uma posição meio assim de distância e deixava lá né quando acontecia algum tipo de ação mais contundente por conta da Coreia do Norte eles jogavam lá ajuda humanitária como alguém dando dinheiro para aquele irmão complicado que bate a sua porta às três horas da manhã né com dificuldades então era assim que se levava essa relação entre Coreia do Sul e Coreia do Norte agora este Moro né eleito lá um procurador anticorrupção e essa coisa toda a serviço dos interesses dos Estados Unidos está querendo provocar chamar a Coreia do Norte para uma guerra por quê porque o problema é a Coreia do Norte não porque eles querem atingir a China então isso já foi dito já foi colocado também com uma declaração clara de que o interesse das potências ocidentais capitaneadas aí pelos interesses norte-americanos é fazer da guerra da Ucrânia e fazer também desta guerra ali que que ainda está paralisada né a décadas entre Coreia do Sul e Coreia do Norte fazer um pontos para atingir na verdade o grande inimigo dos Estados Unidos que a China que vem ascendendo no mundo e que logo logo vai passar a perna nos Estados Unidos se tornar a primeira potência mundial esse é o jogo do milênio que nós estamos já falando aqui algum tempo e ele tem tudo a ver com o jogo de sombras que é esse período que nós estamos vivendo em que as sombras da humanidade estão cada vez mais aviltadas então nós estamos assistindo episódios não episódios que nunca tenham acontecido na história né essas barbaridades todas sempre acompanharam a história da humanidade porque faz parte da natureza humana eu sou uma pessoa que eu não romantizo a natureza humana eu vejo o ser humano como ele é ele tem sim um cérebro repetílico aqui dentro né a chamada amígdala né que não tem nada a ver com aqui que já mudou de nome para tonsilas né a verdadeira amígdala hoje na nomenclatura da anatomia do corpo é essa região que nós temos aqui na base do cérebro que é um cérebro de crocodilo o responsável por pelos impulsos mais agressivos os impulsos mais territorialistas né os mais violentos que existem tanto em mim como em você em qualquer outro ser humano e me parece que esses indivíduos que sobem ao poder no mundo eles têm uma necessidade não só de manter ativado o seu cérebro repetílico como fazer com que o cérebro repetílico de comunidades inteiras fiquem ativados disseminando o ódio a mentira a dissensão a escassez a miséria ou seja criando condições para que as pessoas percam um mínimo de senso e se lancem a uma vida desesperada muitas vezes isso gera um contexto de muita preocupação de muita animosidade de muita distensão de briga de irmão com irmão né de patriota com patriota e esse parece que o mundo que está se apostando parece que alguém paga para a gente ficar assim como diz a música do cazuza e verdade que o cérebro repetílico está sendo incentivado porque porque essas potências esses senhores o chamado partido do dinheiro que comanda todo o jogo do milênio quer que a gente fique o tempo todo com o nosso cérebro repetílico em ação e perca o nosso senso perca a nossa humanidade de vez em quando aparecem vozes um pouco mais sensatas que apelam não para o cérebro repetílico mais para o cérebro humano pedindo para que se sente para que se faça o diálogo para que se busque uma saída diplomática para os conflitos e para que as potências ocidentais recuem dos seus avanços dos seus interesses de eliminar a soberania russa e a soberania da china para que possa se voltar uma situação de equilíbrio no mundo mas essas vozes são ridicularizadas são censuradas são menosprezadas pelos interesses do partido do dinheiro e aí nós estamos vivendo essa situação toda Marte vai fazer essa quadratura com Plutão Plutão está muito relacionado ao grande poder ao poder que manipula ao poder que massacra ao poder que tiraniza e Marte tem a ver com toda essa questão do nosso cérebro repetílico agressão violência e o quadro não é bom o quadro não é bom nós estamos nos encaminhando de novo para a boca de uma tempestade e essa virada de junho para julho pode nos trazer terríveis de sabores terríveis atrocidades que podem ser cometidas sob a égide dessa energia vamos aguardar o desdobramento dos próximos acontecimentos porque enquanto muita gente fica rezando pela paz existe um pessoal aí que tem muito dinheiro e que está pagando para o mundo ficar em chamas recato a dados se você gostou desse vídeo de um like aqui deixa aí o seu comentário compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais se você ainda não se inscreveu aqui vai lá no botãozinho inscreva-se aperta até aparecer um inscrito e também ative o sininho assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal eu vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo e um grande abraço